Música No nosso último bloco, hoje fechando a semana, fechando o mês com vários Gabriéis aí, Gabriels, enfim, Gabriel Prado aqui fechando com chave de ouro o nosso mês de agosto. Eu quero, antes de mais nada, eu quero oferecer pra você esse estudo bíblico aqui que a gente tá lançando aí essa semana, que é o Santuário. Esse estudo bíblico é lançamento na Novo Tempo e também é um presente nosso pra você. A gente quer dar pra você isso daqui. Então corre agora. Olha, temos vários temas aqui, são 13 temas. E dentro desses 13 temas, com o pastor Arilton, que gravou lá em Israel, dentro desses 13 temas tem vários assuntos que são abordados a respeito do Santuário. Santuário na Terra, Santuário... Você conhece o Santuário? Você quer saber mais a respeito do Santuário? Então peça esse DVD, que é uma série de estudos bíblicos maravilhoso pra você. Você é novo, tá bom? Você que gosta aí dos estudos bíblicos aqui que a gente oferece pra você, esse é um novo. Então corre, ó. Pede pra gente em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o nosso telefone pra você ligar em horário comercial. Mas você pode pedir agora pelo WhatsApp 12 9 8 1 0 0 16 15, tá bom? Manda o seu nome, endereço e a gente vai mandar pra você de graça. É um presente nosso pra você, assim como nós estamos sendo presenteados aqui com o Gabriel Prado, o Tiago que tá tocando muito aqui pra gente hoje. Gabriel, como que a gente faz pra levar você pra nossa igreja, pra nossa comunidade jovem, pra você cantar? Você canta no Brasil inteiro, se a gente levar? É, sim. Canta, vai, vai onde Deus chamar. Me procura no Instagram. No Instagram. E no meu e-mail, agenda gabrielprado.com... Já tem, já tem um site já, tá em nome de Jesus e a gente tá profetizando aqui, ó. Agenda Gabriel Prado, arroba gmail.com, aí. Agenda Gabriel Prado, arroba gmail.com. Tá aparecendo na sua tela, apareceu durante o programa inteiro aí também, procura o Gabriel Prado Oficial, é isso? Isso. Lá no Instagram também tem tudo por lá, você pode ver lá a vida do Gabriel, pode ver algumas coisas que ele posta por lá também. Ainda não tem canal no YouTube, vamos montar aí, Gabriel, vamos? Vamos abrir lá a continha, pra ir, né, colocando aí essas músicas tão bonitas que você tem tocado, tem cantado aqui também pra gente. Tem planos, tem... como é que tá aí a vida do Gabriel, o cantor? Tem planos pra um disco, quem sabe? Mais um clipe, de repente? Como é que tá? Tá o Gabriel sonhador, como sempre, né? Mas é claro, vamos falar de sonhos. A gente tem, sim, o desejo, o sonho de gravar um EP, um CD, né? E enquanto isso não chega, a gente vai tentando fazer um clipe aqui, outro ali, algo mais simples por enquanto, né? Mais simples, mas ficou maravilhoso, Sangue Carmezim, que você pode ver lá no Feliz 7 Play, tá? Então, corre lá e vai ver. O que que falta, Gabriel, pra você? Pra você lançar a CD, pra você lançar clipe? Pode falar pra gente, seja sincero. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Adoro, gente, adoro quando as pessoas são sinceras nesse programa. Mas vai chegar esse dinheiro. Você, ó, que tá assistindo aí a Caixa de Música, nesse momento, apoia o Ministério da Música. A gente tem vários talentos na música cristã que só estão precisando de dinheiro mesmo, tá bom? E do seu apoio. Às vezes o seu apoio também, não precisa ser financeiro, mas você tem aí uma câmera que você pode gravar um clipe aqui pra ele num dia. E tem uma casa bonita que dá pra gravar também. Vamos apoiar, tá bom? Vamos apoiar a música cristã porque é de qualidade. Gabriel, muito, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso programa. Fiquei muito feliz por você ter despencado de lá de cima e veio aqui cantar belamente aqui, belas músicas pra gente. Louvado seja Deus. Eu que agradeço o convite, agradeço a forma como nós fomos recebidos. Desde o pessoal da portaria até o pessoal das câmeras aqui, as meninas lá da maquiagem o tempo todo. E aí, meninos, já almoçaram, estão precisando de alguma coisa. Nós somos muito bem tratados, nós agradecemos isso. Que bom, que bom. E agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouco do amor de Deus e também mostrando os nossos dons pra quem tá assistindo. Quero te ver de volta aqui no Caixa de Música, tá bom? Tenho certeza que você aí de casa também gostou bastante. Quer ver Gabriel aqui? Tiago, muito obrigada. Você quer mandar um abraço? Claro, ó, tua câmera 3, vai lá, rapidinho. Vamos dar um beijo aí pra minha esposa, pros meus filhos e agradecer ao meu patrão por ter liberado. Como é que é o nome da esposa, dos filhos? Stephanie, Stephanie, Caio e Vitor. E o seu chefe? Abraço, beijo. Meu chefe, Flávio Damoedo, muito obrigado aí por ter liberado aí esses dois dias. É isso aí, gente. Obrigado a Stephanie, né, que liberou o esposo dela. É, né, é importante a esposa liberar. Vai voltar inteiro, viu, está aí. Tá certo, muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Caixa de Música. Sábado a gente tem um encontro marcado meio-dia, tá, com os melhores momentos do Caixa de Música essa semana, que é claro, vai ter Gabriel também aqui no Caixa, tá bom? Então, meio-dia, sábado, a gente tem um encontro marcado. Vamos de mais música, então, agora, Gabriel, só pra gente fechar o programa. Em meio ao bosque Eu posso ver No lírio ou no jasmim O amor de Deus florescer Uma beleza Tão natural Que saísse Esvai A perfumar Que saísse Esvai A perfumar A perfumar Deus existe Existir E está Aqui Eu posso Vê-lo De uma Maneira Toda Especial Vem 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 A sentir O Seu Amor Que pode Te ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro. A CIDADE NO BRASIL